Chegou o olhinho curioso do Popverso pra falar sobre essa notícia que tá no nosso site, no site da CNN Brasil. Fãs de Taylor Swift provocam terremoto durante a performance de Shake It Off em Seattle. Isso aconteceu lá nos Estados Unidos. A Taylor Swift, ela tá em turnê. Ali, gente, tá terremoto entre aspas, tá? E aí, o que que aconteceu? A gente chamou esse senhor aqui do meu lado, Iberê Tenório, pra falar um pouquinho se essas aspas fazem sentido, Iberê. Rolou um terremoto durante a música, de verdade? Olha, tecnicamente eu tiraria essas aspas, viu? Essas aspas aí é um terremoto, sim. Terremoto de fato. Causou um terremoto. É, o terremoto acontece quando o chão treme, porque o planeta Terra é uma bola mole por dentro e tem uma casquinha... É redondo, então? É, é redondo. É meio irregular essa bola, mas enfim. E tem uma casquinha ali que é toda rachada, na rachadura às vezes ela se movimenta, né? Que são as tais das placas tectônicas. As placas tectônicas. Quando uma placa se movimenta sobre a outra, do lado da outra, dá essa tremidinha, que às vezes não é tão dinha assim. Mas às vezes é um terremoto fraquinho, que só os instrumentos conseguem pegar. E foi o que aconteceu no show. Os instrumentos lá, os sismógrafos que medem, são os instrumentos que medem terremotos, conseguiram registrar o show. E é muito legal, porque você consegue quase identificar a música ali, é uma coisa muito bacana. E assim, são os sismógrafos, Iberê, que de fato servem para medir isso o tempo todo. Para medir terremoto. Não, não foi colocado no estádio. É oficial mesmo ali na região. É, para ver se teve algum terremoto de fato. Então os caras viram, opa, peraí, o que é esse negócio que apareceu aqui? Era o show dela. Cara, que loucura essa história, gente. A gente está falando de mais de 70 mil pessoas em cada noite, né? É, a gente fez uma conta lá. 70 mil pessoas, cada uma com 70 quilos, mais ou menos. Você teria 5 mil toneladas pulando ao mesmo tempo. 5 mil carros fazendo assim. Imagina isso, gente. Que absurdo. E o que eu acho mais legal de pensar é que é ao mesmo tempo mesmo, né? É no ritmo da música. Então é... A gente tem aqui, por exemplo, isso daqui foi da primeira noite, né? A gente está falando dos shows que foram realizados lá nos dias 23 de julho agora e também no dia 22. Na verdade, isso aqui é a segunda noite, né? O primeiro show foi no dia 22. Então na segunda noite, isso daqui é o que o sismógrafo registrou, né? O tal do sismógrafo. Então ele mostra exatamente aqui. Quando o chão treme, ele registra isso aqui como se fosse uma caneta que está riscando o papel. A caneta treme e ela risca o papel. Tá. Então você consegue ver pontos, né? Que tremeu mais, pontos que tremeram menos. Não é a tremida da música. É a tremida das pessoas pulando. Tá. Não é a potência do som da caixa. Não, não é o som que está registrando aqui. São as pessoas que estão fazendo peso. É praticamente um registro de onda sonora, né? Um waveform. É. Só que assim, as pessoas pulam no ritmo da música. E aí, o que aconteceu? Teve uma especialista lá nos Estados Unidos que pegou exatamente essas ondas aqui do sismógrafo e comparou com as ondas que o sismógrafo pegou no dia seguinte. Isso. E a gente tem esse padrão. Ou seja, não sei nem se dá pra ver, gente, mas tem um azulzinho aqui por baixo, que é da noite anterior. Olha só como tudo casa, como fica tudo muito pertinho. Isso, porque a set list, né? Ela cantou, nesse trecho, tava cantando as mesmas músicas, tava a mesma música. Você percebe que as pessoas pulam exatamente no mesmo momento. É muito parecido. É isso, a ordem das músicas é a mesma, né? O show é o mesmo, né? Que ela tá fazendo ali. É, tanto que você consegue ver que ao longo de horas, né? De bastante tempo. Então, você consegue ver que tem momentos que a galera tá ensandecida pulando aqui. E aí, aqui, ó, a gente tá falando de um pico muito grande. E provavelmente foi mais ou menos aí nesse momento do Shaker Off, que é uma música muito conhecida da Taylor Swift, né? E uma coisa que espanta a gente, né? Será que isso tem algum perigo? Tem perigo se o estádio for mal feito. Tanto que na hora de construir esses estádios, construir prédios, prédios lugares onde passa muito carro e tal, você tem que prever que aquilo vai tremer pra caramba. Tem uma fundação muito perfeita, né? É, uma fundação feita, alguns sistemas de compensação da tremida, de você ter algum atrito ali, algum amortecedor. E, claro, que nesses estádios que ela canta, tudo tá muito bem feito, porque são lugares que você vai receber competição, por exemplo. Estão dizendo que esse aqui é o recorde de terremotos causados por humanos, né? Mas tem outros registros muito fortes que são em competições de futebol americano, que na hora que acontece a pontuação, a galera vai à loucura. Todo mundo levanta e sabe que isso é terremoto também. Que doida. Então não é um fenômeno que aconteceu pela primeira vez e a galera tá estudando aí pra ver se é um recorde ou não. Será que agora vai começar uma moda de saber qual show sacode mais? Imagina só, você compõe a música pra chacoalhar mais e bater o recorde do... Cara, que loucura essa história, né? E foi um terremoto de quanto? Porque a gente sempre ouve da tal da escala Richter, né, que mede? Foi 2.3 na escala, é um terremoto assim que não faz nada, né? Não dá pra se sentir. Mas treme pelo menos, o lustre? Acho que não, não. Não, não é, infelizmente... Mas é um terremoto. Mas aí que tá, não treme, porque o sismógrafo não tava dentro do show. Mas com certeza, se você tiver no show, você vai sentir o chão se mexer e o lustre do estado ali. Exatamente. Tudo que tiver no estado por perto vai tremer junto, né? 5 mil toneladas pulando ao mesmo tempo, vai tremer qualquer coisa. Muito bom, Iberê. Obrigado. Valeu, senhor. Valeu mesmo. Deu pra gente entender legal o que é o tal do terremoto, o que é o tal do sismógrafo. E agora, Taylor Swift tem mais esse recorde também, o show que mais causou terremoto no mundo. Então, em qualquer dia, vamos tentar quebrar esse... Vamos, vamos tentar quebrar. Você vai na frente, tá? Porque você tem um pouco mais de confiança. Pelo menos eu meço com o sismógrafo do mundo. É isso, eu não entendo tanto dessas coisas. E beleza.